Música O Estatuto do Idoso está completando 10 anos. Criado para assegurar os direitos e deveres da pessoa na terceira idade, já beneficia mais de 23 milhões de brasileiros. Nesta reportagem, você vai conhecer algumas conquistas que o Estatuto assegurou a essas pessoas, como preferência em estacionamentos e filas de banco. Veja nesta reportagem da redação da NBR. Música No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012, a população idosa com mais de 65 anos chegava a 23 milhões de pessoas. Houve um aumento de 0,5% em relação a 2011. Música O Estatuto do Idoso, criado há 10 anos no país, trouxe uma série de conquistas para os idosos. E hoje, não é raro ver pessoas com mais de 60 em pleno movimento, usufruindo de seus direitos e tendo uma vida de qualidade. Trabalhei 22 anos, estou aposentada há 18, e daí eu só tenho me divertido e curtido. Nós descobrimos várias atividades que estão engrandecendo o grupo do idoso. Então, tem mais portas abertas para nós. Nós estamos descobrindo direitos, deveres, né? Música Dentre as muitas conquistas no dia a dia, quem tem mais de 60 anos tem preferência nos estacionamentos, nos caixas de supermercados, na fila de bancos e em outros locais públicos. No esporte, as academias ao ar livre são uma das formas de movimentar o corpo sem pagar nada. Nos centros de convivência, os idosos se socializam. Na saúde, recebem assistência integral. Música A gente tem remédio de graça, a gente tem vários setores, né? Na farmácia de alto custo, eu pego remédio, eu pego remédio nos postos de saúde. Música Por meio do Estatuto, o idoso também tem assegurado o direito de ir e vir. 10% dos assentos nos transportes públicos municipais e interestaduais são reservados a eles. Música Seu Adalberto mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Conheceu Brasília e já está de volta, sem pagar um centavo. Viajei em 2010, 2011 e agora em 2013. Música Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2050, haverá mais idosos no mundo que crianças menores de 15 anos. O envelhecimento da população e a expectativa de vida maior mostram que cada vez mais será importante a garantia de direitos. O governo brasileiro já se preocupa. A presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo. Quem vai coordenar as ações será a Secretaria de Direitos Humanos. Nós temos uma grande preocupação com os idosos que sofrem violência, mas nós temos uma preocupação, como o governo, com a qualidade das políticas públicas para os idosos também. Música O Compromisso Nacional em prol dos idosos vai reunir ações de 17 ministérios, mais os governos estaduais, municipais e o Distrito Federal. Música Eu acredito que, de agora para frente, as coisas vão melhorar para o idoso. Eu não acho que seja assim, que a gente tem que caminhar pela velhice, mas para a grande experiência de vida. Música 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 Música